É só para alertar Angola e o mundo Pra tomarem cuidado com Fruto da Eva, Karachika Pois ela está prejudicar a humanidade É o time, o time Kappa Tempo pra que repite Pensa que era santa, final é Karachika 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 Chiquei, deixou-me levar Tenho pastore, cuidado com Karachika Irmão em Cristo, cuidado com Karachika Karachika é muito poderosa Onde há paz, ela mete tristeza Nem tudo que brilha é meu maneiro Compensa em Virena se me derrissou Mister Marcolino de Sousa Virena em Pessoa É o Rio de Janeiro Que nem me tem cara chiquetão Essa cama que interesseira tem cara quando não lhe dão Calma Mister Marcolino, Virena, ela vai mudar Que nem me tem não fala nada E ela hoje vai aprender como é que se atravessa essa escada Não ta muito interesseira, não trabalha, não conheço escola E muito menos uma igreja, ou mesmo lhe curtir a buei Mas ela preferiu essa faixa, então da banda onde passa Só lhe chama o rainha da trena, ela anda anda, não para Eu vou tentar não anda, para, ele vai te falar se ela para Não, não para Ela só faz o poço indino, o suco do poço é super bendino O meu deixa cheio tubismo, essa dama tem carecera Eu até já sumi com ela, ela fazendo meio gasta Eu queria pagar a vela, sou assustente e já estou com ela É muito feitíssimo, é Que inervite, você testemunha, virena em Pessoa Pensa que era santa, final é cara chico 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 O cara chico O cara chico O cara chico Chiquei, deixe o mundo em paz Que luta a teresa está aqui, quem está no coro é leite Cara chico é quem me invadi, ontem estava bem comigo Hoje até curtir como eu ir, hoje eu fiquei lá nem mulher Essa miúda é que a zumbi, o mundo está sofrendo demais Porque cara chico é satanás, miúda está fazendo tornei Hoje é angola, amanhã no Guiné Pensei que ela era santa, dormi com ela, fiquei todê Cuidado com a cara chica, porque ela só vai te comer Cantar pra vocês Filho da Teresa, monarca dos Cota Eu pensei que essa miúda é santa, final é essa miúda do sistema Tá mais do tipo, não a Maria A voz bonita por cima do beat Chica foi receber feitiço pra meter o marido na garrafa É bonita, não sabe ler, além disso, ela é feitiço Ela confessou seus mercados, o padre não abandou até morreu Domingos já não vem na igreja, Chica trocou Jesus com cerveja Não podemos fazer milagre, só mesmo Deus vai fazer milagre Ao fim de a vida tem mulher, o papa vai passar de apresentar Mas nunca me deixou o problema de ir nas guardas de apresentar Pensei que era santa, final é cara Chica Chica Ó cara Chica Ó cara Chica Ó cara Chica Chica Eu quero esse cara, deixa o outro em paz Ah, deixa o outro em paz Ai, 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 ai Eu quero esse cara, deixa o outro em paz Deixa o outro em paz, eu quero esse cara Eu quero esse cara, deixa o outro em paz Sony Music Pro Epo Pagila Erbiti